Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui ó, inscreva-se E depois vocês clicam nesse sininho aqui pra receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias Galera, troco vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera Por quê? Olha isso, vamos lá na minha loja galera Olha o que eu tenho aqui, eu tenho a oferta, eu tenho um baú mágico Eu vou resgatar esse baú galera, na esperança de vir aquela carta lendária, cemitério galera Tenho fé que vai acontecer, vamos lá galera, vamos resgatar essa parada aqui, vamos ver o que vai acontecer Vamos lá, tá abrindo aí, 9,99 dólares, show de bola, vamos botar aqui, deixa eu ver aqui, forma de pagamento Resgatar, vamos resgatar aqui, vou inserir o código aqui galera Colei o código aqui, vamos colocar resgatar e vamos ver se vai Vamos ver hein galera, olha isso, confirma sua conta, você está prestes a adicionar 10 dólares na sua conta Vamos lá galera, vamos ver o que acontece, vamos ver se sobe essa parada, se vai dar certo Que eu comprei em dólar galera, aí eu não sei, 10 dólares adicionado ao seu saldo Este prêmio não é válido no seu país E agora galera, parada aí, colocou que não é válido no seu país Foi adicionado e não é válido no meu país Vamos dar um ok aqui, pera aí galera, vou dar ok, não já volto já Então galera, estamos de volta, demorei um pouquinho porque eu tive que mexer na configuração do país aí Para poder comprar que o meu gift card estava em dólar né Então vamos lá, vamos ver aí qual vai se eu desenrolar galera Vamos lá rapidinho aí, a parada está lenta aqui Está demorando, vamos mudar aqui, alterar a forma de pagamento Vamos lá em saldo que nós temos aí né galera Vamos botar em comprar Vamos botar a senha aqui Errei a senha galera, vamos de novo, vamos de novo rapidinho Vamos que vamos Vamos ver se vai agora hein galera, vamos ver se vai dar tudo certo E vamos ver se vai vir a carta Que a gente está querendo, opa, pagamento concluído, top Olha isso, o baú abriu, tem que vir o cemitério galera Tem que vir o cemitério ou o dragão infernal Porque eu não tenho essas cartas Vamos lá, vamos abrir aqui ó Torre do inferno Olha isso galera Duas mosqueteiras Hummm, não sei não hein Goblinzinho né galera Agora veio o maguinho, veio seis magos Faltam três para ocupar ele, show Agora galera, horda de servos E agora por último, bola de fogo Veio dez galera, complicou aí Espelho, fui trollado Pelo baú mágico da oferta que vem aí galera Impressionante Mas, está maneiro Consegui uma RGM aí, consegui um ouro, bastante ouro Vamos dar uma olhada aqui Vamos ver aqui ó galera Estou com três mil novecentos e quarenta e oito troféus Não vou estar batalhando dessa vez Entendeu? Mas, o que eu tenho para vocês hoje é isso Eu espero que vocês tenham gostado Valeu Galera, o que eu tenho para vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui